Pra ele encerrar a participação dele Eu quero encerrar minha participação Pra oferecer sua minha esposa Tudo bem, Danilo? Eu tô na carta Eu também tava esquecendo na carta Um abraço pra senhora Muito obrigado, meu nome E cadê as meninas? Não vieram aqui Ah, já? É verdade Então vamos cantar Atendendo aqui o pedido do meu amigo Júnior Saudades me fez voltar Eu vou passar mais pra vocês também, Pedro Eu estou de regresso antes do dia marcar Porque esse dia me deu meu coração sufocado A paixão por louvar Eu não podia atravessar Pensando em seus carinha Pensando em seus carinhos Saudade e feliz voltar Com o seu pensamento Eu vou passar mais a saudade ao meu coração Eu vou passar mais a saudade ao meu coração Representava o seu rosto Eu vou passar mais o dia Mooer E eu vou passar mais a saudade ao seu coração Vem cá a estrela e o brilho, o brilho dos olhos seus, a brisa da madrugada, que trazia sua voz, aumentando as lembranças do amor e do amor. Eu bem estou novamente aquecido em seu calor, sentindo a felicidade, a necessidade do nosso amor. Neste ano sempre foi, feliz quero adormecer, nosso amor não vai ter fim, tem mais gente viver. Obrigado João! Obrigado você Júlio, você sabe que é uma satisfação estar aqui com você, como eu já disse, e cantando essa melodia bonita que você tanto faz, você é um grande profissional. Obrigado Júlio! Obrigado Júlio! Obrigado Júlio! Tchau Júlio! Tchau Júlio!